Nesse bloco vamos ouvir os principais atores do Observatório Fluminense de Negócios de Impacto e a importância de apoiar iniciativas como essa. O Rio de Janeiro, o Brasil, ele vem no movimento já há alguns anos de desenvolver negócios que façam mais sentido para a sociedade. Então, negócios que desenvolvem produtos e serviços que gerem um impacto minimamente positivo, se não ainda para encontrar soluções para mitigar problemas e desafios existentes. Então, esses movimentos, eles geralmente são isolados. E um projeto como esse, de um observatório, em que se pretende reunir as informações, mas não só reunir, mas também se propor a analisar, criar pesquisa e, a partir dessas informações, criar dados importantes para esse movimento, ele é fundamental para a gente enxergar de uma maneira ampla o que a gente vem se propondo a realizar em termos de desenvolvimento econômico-social no Rio de Janeiro. Então, o observatório, ele vem com esse objetivo, com essa responsabilidade, com essa missão, que é fundamental da gente conseguir fazer uma análise de que negócios que a gente vem desenvolvendo, o papel de cada entidade para esses negócios e quais os gaps que a gente precisa olhar. O nosso papel, enquanto PUC-Rio, enquanto Universidade PUC-Rio, é inicialmente dar acesso às informações daquilo que a gente vem desenvolvendo, tanto em termos do perfil do empreendedor, os negócios, em qual UDS eles atuam, que desafios que eles estão tentando solucionar. Então, nesse primeiro momento, ele dá esses inputs ao observatório, abrir o nosso banco de dados, dar o máximo de informação possível. Uma ação como essa tem desdobramentos muito relevantes para fortalecer os negócios, os empreendedores, entendendo as suas principais demandas, necessidades de apoio, de assistência técnica, de acesso a crédito, de desenvolvimento de mercados. Por outro lado, também, pode muito fortalecer as organizações dinamizadoras que atuam no fortalecimento desses negócios e atrair também com isso investidores, financiadores, universidades ou outras organizações que apoiam esse ecossistema. Na medida em que a gente faz um mapeamento desse porte, em que a gente olha os diversos atores que estão atuando nessa área de negócio de impacto social, você possibilita um ambiente de troca e de conexões extremamente potente, para que crie um ciclo cada vez mais virtuoso entre esse ambiente, que é o ambiente de negócio de impacto social. Na medida em que a gente fortalece, cada vez mais a gente vai ter condições de propor políticas públicas, isso também é muito importante, linhas de financiamento, trazer investidores para apostarem nessa proposta, nessa nova forma de estruturar negócio, uma forma mais humana, uma forma mais ambientalmente correta, uma forma mais socialmente correta. Então, é fundamental esse observatório e essa iniciativa. Graziela, fala um pouquinho para a gente sobre os parceiros do Obispe, do Observatório de Florianópolis, e como a importância deles para poder dar base ao desenvolvimento desse trabalho. Bom, enquanto projeto de pesquisa, o observatório, ele recebeu apoio de várias instituições, algumas eu já destaquei aqui, como a Fundação de Apoio à Pesquisa, a própria universidade, o Instituto Cidadania Empresarial, agora recentemente o CNPq, que também já havia financiado parte do observatório, e a CAPES. Para além desses financiadores, nós recebemos o apoio da empresa Engie de Energia, antiga Tractebel, o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, que é um instituto vinculado a várias causas aqui na cidade, o CEPAGRO, ligado à agricultura, a Fundação CERT da Universidade Federal de Santa Catarina, o próprio SEBRAE, Social Good Brasil, Impact Hub Floripa, outras instituições como o IGOV, que também começou como um negócio de impacto social, o Instituto Padre Wilson Gros, a Prefeitura de Florianópolis, e vários outros parceiros internacionais de pesquisa. Então, nós fomos visitando esses parceiros e eles foram se multiplicando, e a gente tem apoio de vários. Fica muito claro o desafio, na verdade o projeto nasce abraçado pelo movimento Rio de Impacto, algumas instituições já estão ali olhando muito de perto desde o início, o que vai ser e entendendo a importância e o quão positivo você ter esse mapeamento, é para todo mundo, mas na tua opinião quais são os principais desafios de mobilização de outros atores? Que outros atores a gente precisa trazer para esse jogo, para que o Observatório do Estado do Rio de Janeiro possa, enfim, abarcar o máximo de informação possível e gerar essa transformação dos negócios, podendo participar e se ver como negócios de impacto? Eu acho que a gente tem dois desafios principais nesse momento. Acho que o primeiro deles, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia com a Lei de Áudio e Proteção de Dados, a gente não pode simplesmente pegar um banco de dados de um parceiro, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, isso é uma limitação do ponto de vista de como a gente faz pesquisa, mas, por outro lado, são justamente esses parceiros que podem fazer a publicidade, levar isso a conhecimento público. Então, o que a gente mais quer, a gente tem usado redes sociais, que, de fato, tem apoiado nesse sentido, mas a gente precisa levar essa informação para todas as pessoas e todas as áreas do Estado, para que todos saibam e se reconheçam, para poder fazer parte desse mapeamento. Então, muita coisa a gente começa olhando o que existe nas redes sociais, olhando o que existe nos sites, mas, na hora que a gente chegar lá para conversar com aquela pessoa, para que ele se reconheça, ele precisa saber quem é que está batendo na porta. E, nesse caso, essa institucionalidade é muito importante. E eu só queria falar mais um detalhe, Gênes, porque eu acho que de tudo isso que a gente fala, o mais bonito disso tudo é que fica um legado. Eu acho que a plataforma, essa ideia de fazer o levantamento do observatório, tudo mais, é deixar um legado para o Estado do Rio, para repensar, para entender como as coisas vão se desenvolver, se já se desenvolvem hoje e como vão se desenvolver daqui para frente. Então, acho que isso é extremamente relevante. Em paralelo a isso, a gente tem também, já caminhando para o final do programa, é importante ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro é o segundo Estado do país, foi, segundo o Estado do país, a ter uma lei criando uma política estadual de investimentos e negócios de impacto. Isso ajuda no processo, porque a definição sobre negócios de impacto já parte de algum lugar que possa unificar todos os discursos, perfis e atuação também dessas instituições que hoje estão se debruçando sobre a construção do observatório. Mas, dentro dessa lei, você tem a necessidade de criação de um comitê estadual envolvendo muitas das instituições que hoje já estão no movimento do Rio de Impacto, mas também o Estado para pensar e também sedimentar políticas públicas voltadas a esse tema. Na sua opinião, Inícia, de que forma também essa experiência, já que já tem o braço do Estado atuando no financiamento, no fomento à construção desse observatório, por que é importante que essas coisas se unam e que a gente consiga ter um comitê estadual? O comitê estadual, ele, na verdade, tem diversas responsabilidades e uma delas é controle social. Eu acho que é importante a gente justamente colocar os atores envolvidos para fazer novas proposições e acompanhar a implantação do que já está disponível. Inclusive, para dentro da estratégia, da estratégia nacional, da In Impacto, esse comitê é necessário. Então, a gente tem que entender que o fortalecimento, seja da inovação social, através das legislações que estão vindo, seja dos negócios de impacto socioambiental, ele vai ocorrer a partir da participação do Estado, sim. E acho que é importante também que no operacional, no suporte, a gente vê outros atores estaduais que estão ganhando a relevância nessa discussão. Um exemplo é a FAPES, mas o outro é a Gerrio. A Gerrio também tem atuado nesse sentido. Então, o que a gente pode ver é que você ganha complexidade do ponto de vista da discussão e ganha corpo, ganha relevância do ponto de vista da capilaridade que você tem para o Estado. Gergela, em relação à participação do Estado, em algum momento aqui você já evidenciou, diversos entes governamentais que atuam e participam do observatório. Como é que vocês observam lá em Santa Catarina, em que vocês estão construindo agora o Observatório Estadual? Já existe a lei que define essa política estadual de investimentos em negócios de impacto? Como que ela dialoga com esse processo de construção no próprio Estado? Então, na realidade, a gente nasce aqui num berço da tecnologia. Florianópolis, principalmente, é um polo tecnológico, Joinville, enfim, algumas outras cidades. Então, a nossa Secretaria de Estado aqui é do Desenvolvimento Econômico Sustentável. E aí, todo esse mundo da tecnologia faz conversar também com a inovação social. O que a gente tem hoje aqui no Estado é uma lei geral, é uma legislação geral vinculada à inovação. Não temos nada especificamente sobre isso ainda. Mas a cidade, principalmente aqui, eu posso falar de Florianópolis porque o nosso observatório é daqui, agora que a gente está expandindo, é uma cidade que está muito voltada para olhar para os seus problemas, até em função dos nossos limites, somos uma ilha, enfim, e tem toda essa questão aí. Mas a agenda da inovação social, ela nasce junto com a inovação, ou, digamos assim, como filha da inovação. E aí é um grande desafio também saber que nem toda inovação social envolve tecnologia. Então, aí tem todo um debate em torno disso. Mas é isso, assim, a gente acha que um ponto bem forte aí nesse sentido é o apoio justamente da Secretaria de Estado, do Governo de Estado, nesse sentido, e da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu não queria me despedir sem fazer um resumo aqui do que a gente conversou nesse programa Rio em Foco, em que a gente trouxe a novidade da construção de um observatório estadual dos investimentos e negócios de impacto, que vai absorver aí informações sobre empreendimentos, empreendedores, universidades, organizações que apoiam e fomentam os negócios de impacto. A gente falou também da questão do virtual e do presencial, apesar desse observatório ficar disponível na internet, a construção dele precisa também, prescinde de um contato com os empreendedores, com a construção na cabeça deles, de que os negócios deles podem ser negócios de impacto e estão impactando e gerando transformações na sociedade. A gente falou do papel fundamental aqui da universidade nessa construção. Muitas dessas discussões já estão muito mais aprofundadas na academia, agora são trazidas para diálogo com a sociedade. E aí eu queria que vocês se despedissem também falando do que vocês absorveram, do que é importante para os próximos passos, já que o Rio em Foco, com certeza, no ano que vem vai estar mais perto da conclusão do trabalho e vai querer trazer para todos os telespectadores e o que está acontecendo e que passos a gente está dando em direção a esse observatório e nesse. Eu acho muito importante a gente, como eu disse, a gente deixar claro para a sociedade, trazer todo mundo para conhecer a oportunidade e entender que isso é uma coisa colaborativa. A gente está falando de transformação social e transformação demora a acontecer, mas acontece todo dia também. Então a gente tem que estar o tempo todo acompanhando e pensar que isso é uma coisa de... O observatório é um legado de longo prazo, isso é um resultado de longo prazo. Então fica o convite para todos entrarem em contato. A gente depois tem e-mail, tem as redes sociais de Rio de Impacto, as redes sociais da ITES, CFET, RJ, mas ao mesmo tempo a gente também chama para conversar. Então a gente deve fazer algum barulho aí nas redes, convidando para alguns eventos, informando a respeito e tendo esse processo de cocriação com toda a sociedade feminista. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que é um grande... É muito bom para nós saber que a nossa experiência aqui acabou influenciando positivamente o estado do Rio. Enfim, eu acho que talvez destacar que hoje todo esse debate está se concentrando mais na figura do empreendedor, mas que a gente deve olhar para uma pluralidade de atores, inclusive de empreendimentos que são empreendidos por coletivos, e não só pela figura de um empreendedor herói, porque a gente acredita que os nossos problemas vão ser resolvidos a partir dessa pluralidade, que eu acho que é o que está faltando a gente fazer, sair dos extremos e tentar, de fato, fazer lá o que diz o Objetivo 17, Desenvolvimento Sustentável. E é isso que a gente está tentando fazer aí nessa pesquisa, envolvendo vários professores em nível nacional. Então, obrigada, desejo sorte para a Inessa e vamos continuar colaborando. E eu gostaria de convidar a todos que tiverem interesse em conhecer o nosso observatório aqui de Florianópolis, acessem www.observafloripa.com.br. Vai ser um prazer ter vocês lá como espectadores. A gente vai deixar um e-mail aqui com vocês, o projeto se chama Hub de Conexão entre Atores e Negócios de Impacto Socioambiental. A gente vai deixar um e-mail para vocês, mas tem o telefone da Itéia e Cefete, em horário comercial, 2566-2941, 21, que é Rio de Janeiro, capital. Bem, para vocês que acompanharam a gente até aqui, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado e distribuir para quem você acha que precisa saber dessa informação. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima.